Música Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu A estrela que ia se perder A alma do ar, minha solidariedade Pela orgulhia ser meu Sinto o paparão de uma dobra no vento Minha alma é a graça das coisas do meu pensamento Eu vou por exemplo de samba Colocando uma goiça boa Samba que enche o corpo da vida Pela orgulhia ser meu E balão da flor Colocando uma goiça do samba Sete furacado, rola de amor Samba que enche o corpo da vida Pela orgulhia ser meu Sinto o paparão de uma dobra no vento Vai buscar quem te mora longe Sinto o paparão de uma dobra no vento Sonho meu, no meu Sonho meu, vai buscar quem te mora longe Sonho meu, é gostar dessa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu Pela orgulhia ser meu, com a sua liberdade Pela orgulhia ser meu Sinto o paparão de uma dobra no vento Pela orgulhia ser meu, com a sua liberdade Pela orgulhia ser meu, com a sua liberdade Pela orgulhia ser meu, com a sua liberdade Vem que batim, vem que me desamor Só em mim, só em mim Vai buscar quem ninguém mora hoje Só em mim, só em mim Vai buscar quem ninguém mora hoje Só em mim, só em mim Vai buscar quem ninguém mora hoje Só em mim Só em mim, só em mim Vai buscar quem ninguém mora hoje Só em mim Só em mim